Comprado aí, vamos ver se anda mais, vamos ver se ele faz mais uma onda, fura a nuvem, sobe, a nuvem é rastreadora de tendência, vamos ver se ganha pressão aí, nessa região, 2h40 da tarde, preço aí, negoável app aí, fazendo uma onda 2, uma onda 3, vamos ver se ele completa lá em cima, joga o preço lá por R$29,900, rompendo vai lá por R$30,00, se ele vai lá para o topo do dia, estrangeiros comprados no índice, vendido no dólar aqui pela nossa planilha quântica. No bookmap tem liquidez lá para cima, e bora para a nossa virada de chave, é day trade, é stop curto, alvo longo, todo dia ganha, galera, vem para o time, e bora para a nossa virada de chave, quem quiser vir para a sala é R$99,00, no pixel, no cartão, quem quiser operar o sinal completo, a tela, todos os indicadores, atualização, mentoria, grupo VIP, R$599,00, só mandar um oi no whatsapp, e bora para cima, boa, boa Fabiano, pegou? Professor Benigra, obrigado pelo like, 150 likes lá no YouTube, na live ao vivo, vamos sortear uma sala hoje, até 5 horas da tarde, bater 150 likes, sorteio de uma sala.